Ela traz o estandarte da revolução Concorrendo ao item 5 Ela manda neste show Daniela Tapajós Porta estandarte do garantido Somos um povo garantido Preparado eu tô Pra guerra agora eu vou Armado até os peixes De cara pintada Da vida cada bem pregando Os tiros só com a nação do boi Garantido É o clã vermelho Que se pôr em uma sabagem E um santo Daniela Tapajós Ela vai explodir a galera agora Acelerando o bombeio O sentimento do corpo do torcedor E se venha Esse é o nosso sentimento Vem de medo e vai nascer Acho que alguém que bota pra fora esse amor Esse é o nosso sentimento Vem de medo e vai nascer Acho que alguém que bota pra fora esse amor Garantido Garantido eu sou Daniela Tapajós concorre ao item 5 Porta estandarte da revolução E ser o só com a nação do boi Garantido Eu clã vermelho esse amor Em uma só voz Em um só cor Em uma só paixão Em uma só paixão Esparo o coração Acelerando o bombeio O sentimento do corpo do torcedor A galera vai cantar pra ela Esse é o nosso sentimento Vem de medo e vai nascer Rasque alguém que bota pra fora esse amor Garantido eu sou Esse é o nosso sentimento Vem de medo e vai nascer Rasque alguém que bota pra fora esse amor Garantido eu sou Daniela Tapajós E tem 5 A porta estandarte não vai garantido Na revolução E ser o só com a nação do boi Garantido Agora é pra protagonizar Galera e Daniela Galera e seu estandarte A gente acompanhando então a evolução da porta estandarte Daniela Tapajós E uma evolução bem performática E bastante significativa Não é Alan Rodrigues? Daniela Tapajós Ela vem dentro do contexto da cabanagem E ela representa a Maria Mulata Que é uma pessoa coletiva dessa resolução Muitas pessoas relatam a história Apenas com homens como protagonistas E não é verdade As mulheres também protagonizaram essa revolução Que no século XIX Tomou o poder aqui no Grão-Pará Por 5 anos Negros, indígenas e caboclos Revoltados com a exploração Tomaram o poder E governaram no governo popular E a Daniela vem trazendo essa força Dessas mulheres Que ajudaram os revolucionários E tomaram o poder É um posicionamento contra a invisibilização Do papel da mulher E dos negros e da história do país Então tá aí a porta estandarte do boi garantido Daniela Tapajós Carregando então estandarte vermelho e branco Cheio de significados Carregando história Essa é a transmissão da TV A Crítica Que você acompanha O Festival Folclórico de Parintins Na sua tela